Calma aí, chegou aí. Chegou um homem. Tudo bom? Fala, Carpini. Como é que você tá, meu irmão? Fica à vontade aqui. Opa, opa, opa. Cuidado, olha a bagunça. Desculpa, desculpa, desculpa. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Espera aí que eu já vou responder no microfone. Fique em paz, fique em paz. Cara, parabéns. Deixa eu ver essa plaquinha aí. Melhor técnico, tá, Mítico? Nossa senhora, rapaz. Ela é pesadinha, bonita. Cuidado com isso aí, Mítico, pelo amor de Deus. Ele deve estar olhando assim, tipo assim, mas não quebra a minha parada, tá ligado? Caralho, é muito foda receber um prêmio assim, né, cara? Melhor técnico. Tá desligado aí. Não, tá ligado, tá ligado. Cara, obrigado pelo papo, pela oportunidade. Acho que é um momento único, né, pra minha carreira, minha curta carreira ainda, uma trajetória... Nossa, o atacante chegou aí. Ainda no início. Bom? E aí, Brunão, como é que tá? Caralho, tá bonito, hein? Mas concorrer com tantos craques assim, né, dentro e fora dos gramados, pra mim é um prazer muito grande. E agradeço muito a esses caras aí, que me ajudaram muito a conquistar isso tudo. Você falou que é uma carreira curta, mas quanto tempo de técnico você tá? É o meu quarto trabalho. Agora, em agosto, eu completo 4 anos. Foram 17 anos como atleta, ex-atleta, né? E essa transição, na verdade, ela foi muito rápida. Eu iniciei em 2019 no Guarani de Campinas, foram 2 anos. Depois Inter de Limeira, Santo André, e agora esse projeto no Água Santa foi a cerejinha do bolo. Tá maluco. E que paulada, né? Vocês com a Água Santa, Bruno também chegou aí. Queria parabenizar por toda a campanha, pelos gols. Tá maluco. Obrigado. E eu queria também saber... Pô, o professor tá aí, seu atacante tá aí, agora não é mais seu, né? Já foi vendido, já foi pra outra... Isso que é foda, né? Já desceu pra praia. Mas eu queria saber o que a gente até tava falando. Eu queria saber quando foi que aconteceu essa virada de chave. Você tem que ir lá, irmão? Vai lá, vai lá. Daqui a pouco você volta. É isso? Acho que te chamaram ali, né? Ou não? Eu vi lá. Não sei. Vê aí, se chama o homem aí. Você busca ele aqui e não deixa atrapalhar. Vai que tá premiando ali. Se tem uma coisa que ele sabe fazer é fugir da marcação, irmão. Ele mete mais. É. Eu queria saber, Carpini, como que tava a mentalidade dos jogadores, a sua, da comissão técnica. Quando foi que vocês perceberam, tipo assim, pô, dá pra gente chegar longe nesse campeonato? Foi desde a primeira rodada. Foi, tipo, num jogo específico. Porque o que o Água Santa fez, assim, é de se tirar o chapéu, cara. De verdade mesmo. Jogando um futebol bonito. Complicando contra as grandes. Não importa a camisa que tava do outro lado. Vocês iam, jogavam, implementavam o futebol de vocês. Achei isso muito foda. Não, legal. Eu acho que a virada de chave, né, Brunão, foi no jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Sim, é. Eu acho que você pode falar de um jogo que a gente virou a chave e foi um discurso interno, né? Não perdemos mais. E a partir dali a gente não aceitava menos do que nós apresentamos naquele jogo. Nosso início foi difícil, né? Acho que nas quatro primeiras rodadas a gente tinha um ou dois pontos. Dois pontos, sim. E nós classificamos com 23, a mesma pontuação de São Paulo. Nossa! Até nessa última derrota, né? Que foi a final por um gigante, o Palmeiras, merecidíssimo. A nossa última derrota já tinha oito ou nove rodadas, que foi contra o próprio Palmeiras no Inamar por 1 a 0. Então, do Santos em diante, nós não perdemos mais. Engatamos uma sequência boa, né? De vitórias, de... Enfim, eu acho que era uma consequência do trabalho principalmente deles. Faltava o resultado. As coisas estavam acontecendo. O bom futebol acontecia, mas a gente sabe. No futebol, se não acompanhado o resultado, o imediatismo acaba precipitando as coisas. E o técnico fica de mãos atadas com isso, né? Você está vendo o jogador evoluir, você está vendo que eles estão rendendo mais, que eles estão correndo mais, que está acertando mais. Só que, às vezes, o resultado não acontece, você fica vendido, né? Você fica tipo... O que eu falo para a torcida? Está evoluindo, não está? Porque tem que mostrar o resultado. E aí Eles estão vendendo! E aí Eu estouゴirooral e vimpref Batalhe г Crusarence.